Música Meu pai é de Osmilto Pinheiro Agora meu avô, pai de pai, nasceu aqui em Ficriçá, mata de areia aqui Do lado aqui de Amargosa A atividade econômica deles lá era o quê? O meu avô... Lá de areia... Aquele tempo eram as roças O povo trabalhava na roça Tinha terra? Tinha terra, tinha terra, construíram a terra O povo da terra Eu nasci em Poções, me morri, fui para Poções Fui trabalhar Mas meu pai, os animais Meu pai comprava mercadoria na loja Vamos E me botava eu com 17 anos, sei Animal, nas matas vendendo Mascateando Mascateando E voltamos Direto Antes disso, com 4 anos Morava em Nimo Rio Meu pai mudou aqui para Reação de Cambiriba, aqui em Biparanga, município de Iguaí Aí a minha mãe faleceu Aí meu pai procurou uma mulher para casar Viemos para o Morrinho Meu pai casou Aí fomos para Poções Fomos Mascateando Meu pai, aí vamos Meu pai vai ser fiscal Não O prefeito de Poções Médico Chamava Peixoto Doutor Francisco Peixoto Sim Médico E prefeito de Poções Senhor de hoje Você vai ser Recardador do município de Itajaí Vai chamar Garrancho Quando começou Garrancho, Itajaí Isso é que ano mais ou menos? Esse ano, vamos dizer Primeiro para Itajaí Mas não foi para Itajaí Nós viemos para o Rio Preto Viemos para o Rio Preto Nesse tempo eu tinha no Rio Preto Eu tinha que ver com 10 anos 10 anos de 28? Uns 80 anos Foi aí por 38 anos É mais ou menos Aí viemos para o Rio Preto Aí meu pai cobra imposto O imposto O senhor levava galinha Levava chuchu Para a feira O senhor pagava imposto O senhor tinha gado na manga Pagava imposto Dedê aqui Pai dos major aqui Pagou imposto meu pai Meu pai foi fiscal de Água Fria Cobrou imposto do gado na manga Mas chegou a morar em Água Fria, não? Moramos Aí viemos para Rio Preto Quando foi ao Rio Preto Meu pai botou um comércio Cobrava imposto Decorou imposto Passava a pessoa aqui tudo para pações Leva farinha Leva feijão Levava café Pagava imposto O senhor tinha qualquer Uma indústria na fazenda Uma farinheira Alambique A fabricação O senhor pagava Não é? Por ano O senhor tinha comércio O senhor pagava por peso Alimento A medida Tudo era assim De Rio Preto Aí vamos para Itajaí Para Itajaí nós levamos cinco dias de viagem Enchente, Rio Cheio Chegamos a pé Depois eu fui Depois Vamos para Itajaí Meu pai fiscal de Itajaí Cobra imposto Garrancho Aí moramos em Itajaí Viu? O meu paizinho de Itajaí amuntado Presta conta Nipoações Amuntado Chegava aqui em Nova Cana Entrava ali ao Regílio de Mato Ramiro de Souza de Guaí Amuntava De bar de guarda chuva Por causa da chuva Quando chegaram no meio aqui da estrada Tinha... Chamava a venda Hoje dá o nome do mercado Aí meu pai Ô Lóvel Ô Ramiro Vocês fiquem aí Vamos soltar os animais aqui Para comer Que eu vou tomar uma cachaça Aí eles compram um cigarro Pode ir de hoje Ele era de hoje Mas não empatava, né? Pode ir de hoje Pode fazer o que você quiser Ele gostava de... Meu pai bebia e fumava Depois ele fabricava charutos Vendia tudo Aí meu pai foi Entrou a política Aí veio Jesus Miel Nós votamos contra Votamos em Samuel Miranda Jesus Miel ganhou Aí o chefe de Itajaí Joanal Acerleal Prima dela Tira de hoje Itajaí Aí mandou para a Guafia Meu pai morou lá Aí meu pai pegou o livro Ô fulano Você vai cobrar isso Em Fostanê Que eu moro lá na Guafia Eu dei uma parte Com 13 dias Meu pai chegou em Água Fria Fulano Cadê o talão O senhor de hoje Eu não cobrei Porque aqui já tem um fiscal Tá cobrando Não cobrei Meu pai estresado Ele errou Ele ia ser preso Meu pai Meu pai errou Ele podia ser preso Ele respeitou a autoridade Ele chegou Amuntado Já de idade Chegou aqui Cadê ele Jesus Miguel não tá Ó aqui o livro Diga ele que manda O pai ou a mãe dele cobrar imposto Não de hoje Ele ia preso Não ia Porque ele respeitou a autoridade Meu pai não foi Não Porque ele transferiu de Itajaí para a Guafia Para a Guafia E quando meu Por perseguição política Porque ele botou A Guafia era pequena Se ele botou Ele precisava botar outro Ele botou outro Aí meu pai entrou em aposentadoria E foi uma briga E meu pai escrevia para todo mundo E vinha todo Eu tenho meu papel Todos os presidentes da ditadura Viu? Aí meu pai ganhou Com o juiz de Iguaí José Bisso Um moreninho pretinho Olhaninha Itajaí Botou um Pelo Estado Botou um advogado Aí o advogado ao lado do povo Diz a mesma coisa Aí meu pai Canetou Tira esse advogado E bota o de Iguaí Botou Aí meu pai Aposentou Morava assim Aí minha mãe vai Minha mãe vai Meu pai saiu da Secretização Valdemar Andrade Aposentou E viveu quantos anos? Meu pai viveu 87 82 anos 81 anos E faz 30 dias Aí meu pai foi morar na Roça Na Israel Eu estava morando na Roça Foi morar lá Eu e minha mãe Aí ele resolveu casar de novo Foi procurar uma comadre Para casar em Vitória da Conquista Ela era de Itajaí Aí a mulher falou Meu compadre A sua filhada já tem filho Já tem neto Procura outro Aí ele procurou uma viúva de Poções Também era viúva Casou Aí ele adoeceu Aí veio a aposentadoria Ele ganhou Aí veio a aposentadoria Aí ele pediu que ganhava pouco Que ele já estava na Roça Que ele ia aposentadoria rural Aposentadoria rural Viu que ele ia aposentadoria rural Que ganhava o salário Aí de lá mandou Quando eu peguei um carro Mas a mulher aqui Benes Que era aqui Que ele aposentava E João Pedro Veio a ordem lá Para dar baixa E seu dinheiro Aposentadoria rural O Inca Que ganha mais Ele falou Meu pai Todo mundo Vai me ir Poções Se ele melhor eu volto E naquele tempo Meu pai foi utilizado 12 mil Eu pego o dinheiro Acabou tudo Só tenho lá uma calça Até hoje guardei lá De recaudação Uma calça E o dinheiro O derradeiro ficou A mulher dele Eu tenho uma casa Então eu tenho dinheiro Acabou tudo Uma filha A minha irmã De criação Meu tio manda um dinheiro O dinheiro acabou tudo O dinheiro de criação Ninguém faz Desaparece Ninguém leva nada Viu Ninguém leva nada Então o dinheiro desapareceu Meu pai faleceu Devei-me para o hospital Me chamaram Eu fui Ele me pediu Meu filho Me tira do hospital Me joga debaixo da noite Eu não quero ficar aqui Fui o médico Doutor mandou Meu pai não quer ficar aqui Quer que jogue debaixo da noite Mas não pode Mas o senhor vai dar essa permissão Ele pede Eu sou filho Ele tá pedindo Ele tá chorando Vai pra onde eu tenho a casa Do cunhadeiro Pegamos e botamos na casa Botei a vela na mão Faleceu o seu portão Ficou nem passando isso Na passagem do só se vendo Tropeiro viajando Transportamos mantimento Segue caminho Corta mangueiro Me alembro dos tropeiros